Viaje comigo para a Capela Milagrosa em Paris, na França, Medjugorje, Roma, sede da nossa igreja E terminaremos em Fátima, Portugal, nos 100 anos da aparição Saída 29 de setembro Ligue para 0 operadora 11-32579511 De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas Quero viajar com você O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Vem, Senhor Vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, neste momento eu quero que você sinta que espiritualmente nós estamos próximos Próximos por causa da nossa fé em Jesus misericordioso É com esta certeza que eu quero que você levante comigo a sua mão Olhe para Jesus misericordioso e diga Jesus, eu confio em vós E com estas palavras, receba também o meu abraço A ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Para que você viva este dia como um presente Que você está recebendo do Deus Todo-Poderoso Tenha a grande certeza O programa Encontro com Cristo existe Para ajudar você A viver a sua vida De um modo melhor Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E eu quero que você me acompanhe também Através do Facebook É muito fácil Padre Alberto Gambarini Ao lado do meu nome Você clica em curtir E você todos os dias terá acesso às minhas mensagens E também poderá acompanhar as nossas transmissões ao vivo Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Minha filha, pelo teu sincero e generoso amor Concedo-lhes muitas graças Neste momento Que você possa abrir o coração e os lábios Para que juntos nós rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Nós estamos no ano do grande jubileu Da renovação carismática católica 50 anos de Pentecostes Por isso, hoje, esta pregação do nosso louvor no carnaval Irá realmente derramar bênçãos em nossa vida E por quê? Porque você vai ouvir sobre a alma da renovação carismática católica O batismo no Espírito Fique comigo Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras E tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz Para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema Dou uma orientação Indico o tratamento Uma oração A decisão a tomar E as promessas de Deus Para o problema Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra nas melhores livrarias católicas Perto de você Na Saraiva E também na cultura Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para mudar a sua vida Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Chuva de Graça E eu vibro, meu querido e minha querida neste momento No Espírito Santo Eu vibro porque eu tenho a grande certeza Que este ginásio municipal em Itapecerica da Serra Está sendo realmente uma sala do cenáculo Onde o vento impetuoso Onde o ruído se pode ouvir Onde as línguas de fogo Onde as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças Onde o Espírito Santo Está nos dando a sua plenitude Amém Você também está sentindo esta unção neste lugar Sim ou não? Sim E é por isso que eu quero convidar você Que está nos acompanhando Através da televisão E outros meios no Brasil E outras partes do mundo Eu quero convidar você A permitir que o Espírito Santo Chegue até você Para fazer com que você sinta Este mesmo poder Esta mesma unção Que está sendo derramada neste lugar Onde o Senhor está realizando Maravilhas Por isso Levante a sua mão Meu querido e minha querida Vamos nos voltar Para o autor da nossa fé Jesus misericordioso E juntos Rezemos Jesus Eu confio em vós E olhando para A Mãe do Salvador A Doce Virgem Maria Nossa Senhora Nossa Senhora dos Prazeres Nossa Senhora da Alegria Juntemos as nossas mãos E peçamos a Ela Que nos ajude Para que nós como Ela Possamos sempre ser Cheios Desta presença E deste poder Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu quero em teu nome Neste momento Tocar aqui simbolicamente Tocar simbolicamente Porque eu tenho a certeza Que a Virgem Maria Está estendendo Sobre todos nós O seu manto azul E ela está estendendo Este manto azul Para que nós Possamos realmente Crer Que do mesmo modo Como ela pediu Para Jesus Lá nas bodas de Caná Que acontecesse Um milagre Hoje Levanta tua mão Hoje Um milagre também Possa ser confirmado Em tua vida Mas eu creio Que este milagre Já está acontecendo Você crê Nesta verdade Bata palmas Diga amém Diga aleluia Diga glórias ao Senhor Amém 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 No retiro No retiro mundial De sacerdotes A renovação carismática Católica em Roma O Papa Francisco Pediu Peço a todos vocês Sacerdotes A todos vocês Padres Como parte Desta corrente De graça Que é A renovação Carismática Católica Organizem Seminários De vida No Espírito Em suas paróquias Seminários Escolas Afim de Compartilhar O batismo No Espírito Esta Meu querido E minha querida É a grande Obra Que Deus Deseja Dar Nos nossos Dias E em todos Os tempos O batismo No Espírito Santo E esta frase Preste atenção Quantas vezes Eu já ouvi As pessoas Dizendo Esta frase Foi inventada Pelos carismáticos Esta frase É uma frase De um movimento Porém Porém Nos Evangelhos Atos Dos Apóstolos Meu querido E minha querida Se fala Se fala No batismo No Espírito Por isso Eu quero Que você abra Sua Bíblia Aí Em Lucas No capítulo 3 Versículo 16 Página 1350 Da Bíblia Ave Maria Mas por favor Abra Risque Quando alguém Falar Isto é uma invenção De vocês Carismáticos Não discuta Nunca brigue Amém Nunca discuta Mas só mostre Na palavra Amém E aí Nós vemos João Batista Dizendo em Lucas 3 16 Eu vos batizo Na água Mas eis que vem Outro mais poderoso Do que eu A quem não sou Digno De lhe desatar A correia A correia Das sandálias Ele vos Batizará No Espírito Santo E no Fogo Meu querido Bota palmas Bota palmas Porque João Batista Revela Revela 1413 1413 da Bíblia Ave Maria Jesus disse João Batizou Na água Mas vós Sereis Batizados No Espírito Santo Daqui A poucos Dias Batizar Significa Inundar Todas as partes Não é só aquilo Que a gente Quer Presta atenção Inundar Significa Deixar Deus Entrar Em tudo Tudo No Espírito Na alma Nas emoções Feridas No corpo Na família Significa Realmente Ser Encharcado Portanto Jesus Quando Ele Fala Vocês serão Batizados Do Espírito Jesus Está falando Daquilo Que aconteceria Dali A poucos Dias Pentecostes Ele mandou Que Ele Ficasse em oração Nove dias E Ele Disse Que no final Deste tempo Seria Derramado Um poder Sobre Eles Batizar No Espírito Foi a obra Principal De Jesus Ele É aquele Que veio Dar o Espírito Sem Medida Com fogo O fogo O fogo Purifica O fogo Queima O fogo Abrasa O fogo Faz a gente Ficar fervendo Por isso Jesus Disse Católico Morno Uau Está 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 entristecendo O Espírito Santo As vezes As pessoas Dizem Agora não Nós temos Que ser Carismáticos Mais contidos Você não Tem que exagerar Amém? Mas você Tem que ser Do fogo Amém? Você não Tem que exagerar Ser doido Mas você Tem que ser Daquele Que está Cheio 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 Do Espírito Amém? Por isso O batismo No Espírito Tem dois Modos Para ser Compreendido O primeiro É a forma Mais clara Por meio Do batismo No Espírito Os sacramentos Do batismo E crisma São avivados E renovados A maioria Dos batizados E a maioria Dos crismados São batizados São crismados Aparece da igreja Verdade ou mentira? Verdade O batismo No Espírito Santo Vem aqui Vem aqui Vem rápido 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 Ô gorducho Vem aqui O batismo Do Espírito Santo É para fazer isso Mas sacode Sacode aí Até para sacudir É difícil você Pronto É para sacudir Amém? É para sacudir Nós temos que entender É como uma libertação Da graça de Deus Na maioria das vezes Adormecida Sem vigor Sem força Para nos dar alegria Alegria de viver a fé Então esta é a primeira maneira De a gente entender O batismo No Espírito Santo O Papa Paulo VI Dizia A igreja Precisa De um Pentecostes Permanente Amém? Depois O segundo Modo Para entender O batismo No Espírito É o modo De ter presente Que não se trata Somente De voltar Para a igreja E começar Esquentar banco Amém? Deus não quer Esquentar banco Deus não quer Esquentar banco Mas o batismo No Espírito Santo É uma nova Vinda do Espírito Olha Presta atenção O batismo No Espírito É uma nova Vinda do Espírito Que primeiro Nos transforma Nos tira da lama O batismo O batismo no Espírito Não é simplesmente Você começar a bater Palmas Agora eu vou para o grupo De oração Agora eu faço Aeróbico Espiritual Não O batismo no Espírito Primeiro É o Espírito Entrando Te convencendo Do pecado Te dando arrependimento Te tirando Do vício Te levantando Da sujeira Colocando paz Alegria Isso é batismo No Espírito É transformação Interior E ao mesmo tempo É a capacitação Para uma nova Missão Quem é batizado No Espírito Não fica quieto Amém Vai na igreja Vai no grupo De oração Vai Ali Receber Mas depois Vai dar Amém Abra sua Bíblia Atos 1 8 Jesus disse Mas descerá Sobre vós O Espírito Santo E vos dará Usará Força Você era triste Desanimado Fraco Você sentia A dificuldade Para buscar A Jesus Cristo Você não tinha Força Para sair Do pecado Vencer A tentação Se libertar Do seu vício Você não sentia Paz Estava vazio No seu coração E Jesus está dizendo Quando o Espírito Santo Vier sobre você Você vai receber Força Você vai parar De ficar Se lamentando E você vai proclamar Que Deus opera Maravilhas Veja o que ele diz Aqui Atos 1 8 Mas descerá Você conquista Os seus vizinhos Seus amigos Seus colegas De serviço Você não busca Somente A si mesmo Você não busca Somente A sua glória O Espírito Santo O Espírito Santo Nos capacita A dizer Eu fui transformado Hoje eu sou Uma nova pessoa Eu sou uma nova criatura Passou o que era velho Amém? Isto o Espírito Santo Quando ele te batiza Realiza E aí você poderia perguntar Como é que eu recebo O batismo no Espírito Santo? Primeiro Preste atenção Desejando Desejando Receber Esta graça De transformação E poder Com a prontidão Para começar Uma vida nova Por exemplo Você tem mágoas Rancores Ciúmes Inveja Calúnias Fofoca E tantas coisas ruins Na mesma hora Você procura as pessoas E fala Desculpa E você Levanta Abraça A pessoa O Espírito Santo Te leva A fazer isso O Espírito Santo Te leva O Espírito Santo Não faz Panelas O Espírito Santo Não cria Divisões O Espírito Santo Não cria Guetos Não O Espírito Santo Todos estavam reunidos No mesmo lugar Amém? Então a primeira coisa Transformação E poder E a prontidão E começar Uma vida nova Segundo Segundo De modo geral O Espírito Santo É dado pela imposição De mãos Na Bíblia De modo geral Este é o gesto Nós vemos ali A imposição de mãos Toda a vida Da pessoa É avivada Toda a vida Mas Às vezes Acontece Como comigo Eu fiz A experiência De oração Com o Padre Jonas Com aquela equipe De jovens Eu fiquei admirado O meu coração Vibrava Mas Eles impuseram a mão Sobre mim Não aconteceu Nada Nada Por mais que eles dissessem Não aconteceu Nada Sabe por quê? Eu tenho um defeito Que pode ser uma qualidade Eu ouvi tudo Saí de lá Era primeiro aluno De religião Além de primeiro aluno Em outras matérias Também Comprei uma Bíblia completa Porque eu só tinha O Novo Testamento Comprei Os únicos Três livros Que existiam À disposição Naquele tempo Devorei Naquela semana E numa noite Orando Sem que eu estivesse Nem pedindo O Espírito Santo Veio E eu senti Como que um fogo Percorrendo meu corpo Comecei A louvar ao Senhor Numa linguagem Que eu não entendia E eu entendi Que aquilo Que aconteceu ali Foi o batismo No Espírito Santo Portanto O Espírito Santo Não tem um só modo O Espírito Santo Como eu já disse Ele pode batizar você Quando você abre a Bíblia Quando você está diante Do Santíssimo Sacramento Amém? Mas o importante É você entender É você entender Que quando o Espírito Santo Vem Ele te capacita A ter essa experiência Que nós tivemos hoje Quando Eu saí correndo Por aí Tem alguns Devem ter pensado O cara está louco Deve ter tomado Alguma Né? Aquele negócio Que fala Que você voa Quando você toma Né? Eu não tomo Aquele negócio Porque me deixa elétrico Né? Eu não tomo Aquele negócio Então Quando o Espírito Santo Vem Você recebe Uma fé de entusiasmo Você recebe Paixão Por Jesus Cristo E você então Entende Que a alma Da renovação Carismática Católica A alma Segundo o Cardeal Suenz O primeiro Diretor espiritual Da renovação Carismática O grande Cardeal Suenz A alma Da renovação Carismática É o batismo No Espírito Santo Porque quando O Espírito Santo Vem Ele nos Transforma Nos dá Fervor E também Nos dá As ferramentas Dos carismas Para que aquilo Que a gente Fala As pessoas Vejam Acontecer Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Eu quero Eu quero Neste momento Orar Põe a mão Sobre a sua cabeça Põe a mão Sobre a sua cabeça Eu quero orar Eu quero pedir Por um novo Pentecostes Eu quero pedir Que neste momento O Deus Todo-Poderoso Possa Realmente Tocar Em todo Teu ser E também Em você Que está Nos acompanhando Eu quero pedir Que você possa ter Uma fé Viva Eu quero pedir Que você possa Receber hoje Uma transformação Uma capacitação Para você viver De um modo Novo E maior A sua fé Ó Deus Eu peço Que o fogo Deste Espírito Santo Ele seja derramado Sobre estas vidas Para que a partir De hoje Estas pessoas Sejam transformadas E passem a ser Apaixonadas Por Jesus Amém E bota palmas Bota palmas Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Certa ocasião São São João Paulo II Diz Ninguém é pobre demais Que não possa colaborar Com a obra de Deus É por isso Que eu venho estender As minhas mãos Para você E pedir Ajude O programa Encontro com Cristo A se manter no ar Se associando Ao se tornar Novo sócio Você receberá Um lindo folheto Com a oração Da Divina Misericórdia E Nossa Senhora dos Prazeres E junto Uma medalha De Nossa Senhora Dos Prazeres Então Ligue De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação Muito obrigado Porque é graças a você Que nós vamos continuar No ar Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro Da Divina Misericórdia Com os seus pedidos De oração Vamos formar Uma grande corrente De fé Esta é a hora Do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão Na parte enferma Do seu corpo E oremos Jesus Misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo De todos os que estão sendo colocados Em oração Receba A bênção Da saúde Enxuga as lágrimas Dos tristes E dá coragem Aos desanimados Para que renovem A sua fé Em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir a Deus Que abençoe A água Vamos entrar Em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo As minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber A eficácia Para trazer A saúde do espírito Da alma E do corpo Para todos aqueles Que estão Enfermos Realiza Estas maravilhas Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O santuário De Nossa Senhora Dos prazeres E divina misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Ven louvar o Senhor Vem louvar o Senhor O que é isso?